Música Olha Stério, essa semana nós fizemos uma denúncia no interior aqui da escola Raimundo Borges da Costa localizada no bairro Chico Mendes e olha, no outro dia é mais uma solução sendo dada. Nós estamos exatamente no local, nesse esgoto a céu aberto, que esse é que podemos chamar assim nessa imagem dividida que você vai ver agora, é possível ver como era e agora como está ficando com esse trabalho sendo realizado tanto é que eu estou exatamente aqui, onde estava aquele buraco aberto, com bastante água, o perigo que estava sendo para os alunos e assim por diante até o pessoal falou que já pode pisar aqui, esse trabalho vem sendo realizado exatamente para tampar tudo e assim ficar tudo seguro e essa área poder voltar a ser utilizada pelos alunos, pelas crianças que estudam aqui na escola Raimundo Borges da Costa. Eu vou conversar com a diretora da instituição, a Eulália, que nos recebeu nos dois dias, até mesmo permitiu a nossa entrada aqui no local para mostrar os pais fizeram essa denúncia, mas ela de pronto já nos atendeu, explicou toda a situação. Eulália, na outra vez nós conversamos com o pessoal do administrativo também, eles explicaram, deram o posicionamento da escola em relação ao fato que já buscava resolver o problema, mas agora para vir de fato da notícia boa que agora o problema está sendo resolvido. Sim, sim. Resta agradecer, estou feliz, agradecer a reportagem da Gazeta Alerta, o Astério, que as denúncias foram feitas por alguns pais, a gente está com esse problema antigo, mas imediatamente tanto a equipe veio como no outro dia a Secretaria de Educação também, ontem já mandou arrumar e a gente já está, agora já estamos vendo que vamos ter êxito. Estou muito agradecida, inclusive segunda-feira já posso gozar das minhas férias, que estavam me tirando sono. Eu estou agradecida. Agora as férias podem vir tranquilas, porque esse problema que você estava enfrentando, até alguns acidentes de trabalho já tinham ocorrido, não vai mais acontecer porque vai estar tudo tampadinho e as crianças vão poder brincar tranquilamente. Graças a Deus, só resta agradecer, estou muito grata à Secretaria de Educação, aos pais também que fizeram a denúncia, a preocupação deles também e a reportagem e os telespectadores que estão nos assistindo nesse momento, que também estão vendo como já está sendo resolvido. Graças a Deus, só gratidão mesmo. Nós também agradecemos a diretora Eulália pelas duas vezes nos receber tão bem e a gente poder mostrar. Como eu já disse, Astério, essa é a matéria interessante de se fazer, se mostrar. A gente veio, nós viemos, denunciamos, mostramos um local que vinha causando bastante risco, tanto a crianças. Se a gente relembrar, aqui já chegou a haver acidente de trabalho, tanto com segurança, que em determinado momento acabou caindo aí dentro, quanto com outro rapaz que estava roçando, acabou caindo também. Mas agora a gente vê que é um trabalho sendo muito bem feito, sendo realizado para o problema ser sanado de vez. E agora essa área aqui, que era bastante utilizada pelas crianças, porque aqui existe também uma espécie de chapéu de palha, e estava tudo interditado, ninguém passava ali da entrada para cá, justamente para não ter esse perigo de ninguém chegar perto. Agora o problema, sendo resolvido, tudo volta ao normal e a partir daí todo mundo vai poder trafegar por aqui, o odor também não vai mais incomodar e aí fica todo mundo satisfeito com mais um problema resolvido. Com imagens de Sidney Torres e Luan Rodrigo, para o Gazeta Alerta.